Olha lá, quem vem raspando tudo Lascados TM, carro Zika, nova Redcast 079 Clube, os pokémon E eu sou estralando E eu sou o BR tocando E eu sou o Estralando E eu sou o BR tocando Guiar o 20 é pé embaixo As mina cola, tá ligado Só quem cola é os mais chegados Quero progresso e não atraso Quem não sonha ter um carro, uma mansão Deixar de ser escravo, passar a ser patrão Esquecer os problemas, ajudar os irmãos Sair do sufoco, virar a mesa, mudar o jogo Quitar as dívidas e deixar tudo o troco Tô cansado de ver tanto desvio mensalão E o povo sempre na mesma situação Quero progresso pra quebrada, meus irmãos De nave do ano, esse é o sonho, esse é o plano Fique rico ou morra tentando Estudar, planejar, aumentar os ganhos De nave do ano, de nave do ano Esse é o sonho, esse é o plano De nave do ano, de nave do ano Diário 20 é pé embaixo As mina cola, tá ligado Só quem cola é os mais chegados Quero progresso e não atraso Diário 20 é pé embaixo As mina cola, tá ligado Só quem cola é os mais chegados Quero progresso e não atraso Diário 20, perfil baixo e o som estralando Por onde passo todos olhos, TR tocando Devagar nesses quebra-mola e perímetro urbano Um guerreiro vencedor, com orgulho pilotando Com orgulho suburbano e pros vermes o favelado E aos olhos do meu senhor, sou mais o filho amado Que anda revoltado e adere as curtição Colado no som de calçada todo domingão Curto não é diversão, ao lado dos irmão As dona sensualiza ao som dos paredão Curto não é diversão, ao lado dos irmão As dona sensualiza ao som dos paredão Diário 20 é pé embaixo As mina tola, tá ligado Só quem cola é os mais chegados Quero progresso e não atraso Diário 20 é pé embaixo As mina tola, tá ligado Só quem cola é os mais chegados Quero progresso e não atraso Eu sou estralando Com o BR tocando Eu sou estralando Com o BR tocando